É isso mesmo, Léo. Hoje pela manhã foi anunciado a reabertura à volta da BRF, mais conhecida por todos como a Perdigão. E hoje nós estamos aqui no gabinete do prefeito Vinícius Luz, que vai trazer mais informações para vocês. Olá, prefeito. Fala para a gente se é verídico, se é verdade essa volta da BRF. Olha, ontem à noite eu recebi um telefonema do governador Marconi Perillo, me dando essa boa notícia, essa excelente notícia para todos nós jataíenses. O governador me disse que recebeu um telefonema do presidente da BRF, comunicando a reabertura da unidade industrial de jataí, a geração de cerca de 500 novos empregos. Isso é muito, muito bom para a nossa cidade, uma vez que nós temos aí muitas e muitas famílias ainda que estão com pais e mães desempregados, desde o fechamento dessa unidade, que aconteceu há quase dois anos. Então, essa notícia veio num momento muito oportuno, num momento bom em que a nossa economia dá sinais de retomada. E para jataí, isso vai ser fundamental, vai ser muito bom. A BRF era uma das grandes empregadoras da nossa cidade, era uma das grandes geradoras de tributos, de impostos, para melhorar, inclusive, a nossa arrecadação, para que a gente possa prestar melhores serviços públicos. Então, é uma notícia excelente. A empresa deve divulgar uma nota oficial, detalhando como se dará essa reabertura, falando sobre os detalhes dessa empresa que será reaberta. E, de qualquer forma, eu quero agradecer ao governador Marconi, ao vice-governador José Elito, justamente porque se empenharam nisso. Eu, pelo menos, tive umas três reuniões com ambos e nós tratamos desse assunto. Na sua última visita a jataí, o governador Marconi ainda me disse que tratou desse assunto com a Abílio Diniz, que é o presidente do Conselho de Administração da BRF, e que, inclusive, tem laços familiares aqui com jataí. Então, eu estou muito feliz, otimista com esta notícia e espero que todos nós possamos, todos os jataíenses possam estar felizes e satisfeitos também com uma notícia tão boa como essa. O senhor falou de algumas reuniões, a gente tem acompanhado várias, diversas reuniões que o senhor tem feito com alguns empresários, justamente falando sobre a volta da BRF. E tem possibilidade de vir novas empresas também? Com certeza. Nós estamos trabalhando muito nisso. Foi um dos focos da nossa plataforma eleitoral. Nós falamos sobre mostrar jataí para o Brasil, mostrar as potencialidades da nossa economia, mostrar tudo de bom que nós temos em jataí para atrair novos investimentos privados. E isso nós estamos fazendo. Recentemente eu estive junto com o secretário França, secretário de Indústria e Comércio, no Rio de Janeiro, discutindo a possibilidade de termos em jataí uma usina termoelétrica, que produzirá energia a partir da queima do eucalipto. Ou seja, agregando inclusive cadeias produtivas ao redor desta empresa. Então, há uma grande possibilidade de termos isso aí. Então, nós fomos mostrar as vantagens dessa empresa se instalar em jataí. Nós também já visitamos e tivemos apoio de vereadores com relação à questão da implantação de uma fábrica para construir aqueles pivôs para irrigação. Está bem adiantado o processo. Devo estar enviando o projeto para a Câmara ainda essa semana, para que a gente possa ceder uma área para essa empresa se instalar em jataí, o que vai também, de certa forma, gerar novos empregos. Uma usina para fazer etanol a partir do milho, etanol, álcool, não, etanol não, álcool, para poder ser utilizado na medicina. Então, também vai gerar novos empregos. Isso aí deve começar a construção, acredito que até o final desse ano, início do próximo ano. Enfim, nós temos outras também empresas vindo, uma fábrica de maravalha. Enfim, nós estamos correndo atrás, estamos buscando e dando oportunidades para que as empresas possam se instalar em jataí. E essa parceria com o governo de Goiás é fundamental, uma vez que o governo do Estado é quem concede os incentivos fiscais para que as empresas venham a jataí. Da nossa parte, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, para gerar mais emprego e renda para a nossa população. Está certo, prefeito. Agora, uma pergunta que eu creio que todos que estão nos assistindo estão curiosos. Tem a data certa dessa empresa reabrir quem já está aí? Olha, esses detalhes, a própria empresa é quem vai divulgar, como eu disse, através de uma nota, provavelmente deve ser emitida aí essa semana. A empresa deve divulgar os detalhes dessa reabertura, falar sobre como se dará o processo de contratação, a data, como você perguntou. Então, esses detalhes, a própria empresa, a própria BRF é quem vai divulgar. Está certo, prefeito. Obrigada pelas informações. E é isso aí, pessoal. Uma grande notícia, uma excelente notícia para a comunidade de jataí. Volto ao estúdio com você, Leon.